A adoração é combustível de milagre O adorador não se preocupa com as tribulações O adorador não teme nem a cova de leões O adorador não se importa com a fornalha Pois ele sabe que o teu Deus não falha O adorador adora em meio à diversidade Porque sabe que a providência lá do céu vira O adorador adora para ver o sobrenatural E ele chega A adoração é o combustível que move a mão de Deus Quando você adora ele trabalhar A adoração é combustível de milagre Adore, adore para ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre Adore, adore para ver o sobrenatural Adoração é o combustível que move a mão de Deus Quando você adora ele trabalhar A adoração é combustível de milagre Adore, adore para ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre Adore, adore para ver o sobrenatural 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 Adore que o teu Deus vai te subpreender A adoração é combustível de milagre Adore, adore pra ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre Adore, adore pra ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre Pra ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre Adore, adore pra ver o sobrenatural Adore